Oi gente, essa aula é bem rapidinha, só para mostrar para vocês alguns materiais que você pode fazer, usar para fazer o esfumato. Eu já mencionei em algumas aulas posteriormente, mas eu pensei melhor e achei melhor fazer uma aula só para isso. Você pode usar o papel higiênico folha dupla, que é uma ótima opção para esfumar a pele. Simplesmente você pega um pedacinho, dobra em formato de quadrado e você pode fazer assim, com a mão e passar sobre o seu desenho, fazendo esfumado. Lencinho de papel, mesma coisa, você pode fazer, ele tem a mesma funcionalidade do papel folha dupla, mas eu ainda prefiro o papel, porque ele é um pouco mais resistente que o lencinho, o lencinho vai se dissolver mais rápido. Pincéis de maquiagem ou qualquer pincel de cerda macia, eu gosto desse de maquiagem, porque são cerdas de nalho, cerdas de nalho e atendem bem, que tem vários tamanhos, tá vendo? E eu posso usar em várias áreas do meu desenho. Por fim, o mais comum com o esfuminho. Esse esfuminho é caseiro e eu ensinei para vocês na aula bônus. E esse esfuminho é maravilhoso para fazer essa mesma coisa, só que eu prefiro ainda usar pincéis, porque eu gosto do desenho com um pouco mais de textura, mas se você quiser obter um resultado com desenho mais liso, textura mais, quase sem textura ele fica, dependendo do seu esfumado, aí use o esfuminho que vai ter um resultado melhor. Então é isso, fica essas dicas aí pessoal, dicas super simples que fazem toda a diferença. E você pode também usar cotonete, cotonete para áreas bem menores. Eu não estou aqui perto agora, mas você pode usar um cotonete ácido flexível para fazer isso.